Olá meninas, agora eu vou falar sobre o meu ritual noturno, a preocupação que eu tenho todo dia, noite que eu chego, quando eu tô maquiada, que eu tenho que tirar minha maquiagem e tenho que deixar a pele limpinha pra dormir. E eu separei os produtos que eu uso pra mostrar pra vocês, alguns produtos eu ganhei, alguns produtos eu comprei e tô adorando todos e tô vendo um resultado ótimo, que era uma coisa que eu nunca fazia. Agora eu perco 10 minutinhos do meu tempo, faço todo dia, no outro dia já sinto, sabe a diferença na pele, que eu tô adorando. Eu tenho o hábito de me maquiar todo dia, mesmo que não seja uma maquiagem pesada. Então eu tenho que tirar essa maquiagem assim que eu chego em casa, porque é muito importante a pele ficar limpa, pelo menos na hora que a gente dorme, né? O primeiro produto que eu uso é o demaquilante da Mary Kay, já falei dele por aqui, ele é muito usado, eu uso ele mais ainda na parte dos olhos, porque a parte que ficou rímel e tudo mais, ficou um pouquinho mais complicado. Cara, isso aí, uso ele. Logo depois eu vou lá pra meu banho, né, pra dar uma relaxada e já pego aquele sabonete que eu adoro, o da Candice Berenice, o sabonete facial. Eu uso ele durante meu banho mesmo, porque ele é demaquilante e ele já aproveita pra dar mais uma limpeza caprichada. Depois que eu saio do banho, eu já venho terminar a limpeza aqui no meu cantinho. Um dia ainda vou mostrar pra vocês o cantinho, tô terminando de arrumar, que tá meio bagunçado. E eu ganhei esse aqui, é um creme de limpeza facial da Bourjois, ganhei lá da Lucy Cosméticos, que é aquela loja que fica no prédio do Vianense, próximo à Vida Cor de Rosa. Vou colocar o Instagram deles pra vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem lá, tem vários produtos desse tipo, vocês vão adorar. Então eu passo esse creme de limpeza no rosto todo e vou usando meus lencinhos favoritos, que também estão de lá, ó, bem pra testar. Inclusive esse aqui tá com preço, esse da Rick, tá com valor de R$17,90, achei um preço bom. E tenho usado esse aqui, ó, da Bélice, não sei nem se pronuncia assim. Os dois, eu tô usando os dois assim, eu fico sempre revisando entre um e outro, estou adorando os dois. Eu uso sempre, uso pra tudo, na verdade, mas eu aproveito pra te retirar esse creme de limpeza da Bourjois com eles, porque eles já são demaquilantes também, então vai fortalecer essa limpeza. Depois disso, eu uso o meu tônico, porque o tônico ele vai tirar o restinho do que ficou, vai tirar as últimas coisinhas que ficaram na pele que a gente não vê, a poeira do dia a dia, a maquiagem mesmo que não saiu com essa outra limpeza que eu já fiz. E ele também vai aproveitar pra tonificar a pele um pouquinho, que tem vitamina C. Agora minha pele vai estar limpa, então hoje, no caso, eu já iria dormir, eu não passo hidratante de noite, eu já iria dormir, até eu conhecer o poder da água termal. Tanta gente falou dessa água termal. O que que é essa água termal? Eu não tinha a mínima ideia. Quando eu comecei a ver o que que era, falei, nossa cara, inclusive a que eu comprei, foi R$80, mas ela é gigante, vou mostrar pra vocês. E a água termal, eu fiz um post específico lá no blog, só explicando os benefícios dela, porque ela faz bem pra tudo. Nunca vi uma coisa fazer bem pra tudo. Eu comprei essa aqui, ela é gigante, ó. Deixa eu ver, 300, 300 gramas. E ela é de spray. Aí é só dar uma boa rifada nela antes de dormir, vai dormir feliz da vida, que no outro dia sua pele acorda. Maravilhosa. É uma das águas mais ricas em minerais da França, e é testada, é testada, aprovada medicinalmente. Nossa, é... Tem mil qualidades dela, só que eu nunca tinha comprado, só tinha escoado falar. E eu botei todas as características dela no post lá no blog, dá um pulinho lá, vou botar aqui embaixo no box de informações também, pra vocês verem. E assim eu finalizo, dou uma borrifada, vou dar uma borrifada agora, porque ela pode borrifar até com maquiagem, porque ajuda a fixar a maquiagem. Ela pode fazer tudo. Ajuda a fixar a maquiagem, ela previne as rugas, ela ameniza a linha de expressão, ela... tudo. Ela faz tanta coisa boa. Aí, olha, só fazer isso. Delícia. Refresca, faz tudo. Tá vendo? Ai, tô apaixonada. Eu vou usar a watermall todo dia, todo dia à noite, e de vez em quando, quando dá muito calor, também uso um pouquinho pra dar uma refrescada já com a maquiagem. Gente, vocês vão amar. Se vocês puderem tomar a watermall, comprem pra experimentar, porque vocês vão amar. Passo minha watermall e vou dormir, pra minha pele respirar um pouquinho, meus pós já estão limpos, respirando, felizes. E no dia seguinte, eu vou ter o meu ritual de beleza diurno, que eu já fiz um vídeo, que tá lá no blog também, tudo completo. Espero que vocês gostem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos, vocês falem comigo. Lembrando que eu não sou experte nisso, eu tô aprendendo agora, eu tô dividindo com vocês tudo que eu tô aprendendo, porque eu não tinha esses hábitos de beleza. Eu só chegava, tomava banho, dormia, tava bom. E agora, com esses hábitos novos, eu tô amando o resultado, e tô dividindo com vocês aqui, do meu blog e do meu canal. E se você gostou, não deixe de curtir, por favor. E qualquer coisa, é só mandar um recadinho que eu vou responder. Um beijo e até o próximo vídeo.